Esse elemento aí é totalmente endemunhado. A gente que conhece, né? Eu já li o livro do Sr. Criante, conheço o livro do Sr. Criante. É um livro pesado e perigoso. Esse caso aí, polícia para todo lado, no copre, polícia para todo lado, cercando, e não acha o elemento, o livro do Sr. Criante tem reza para desaparecer, virar sombra, tá? Depois aparecem de novo, tá? O bagulho é louco. Se foi esse caso aí que chegou o meu conhecimento, que lenda com o livro do Sr. Criante, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, porque na hora de ninguém, é dificilmente, vai pegar. Tem que ser, para pegar um elemento desse, tem que ser uma pessoa experiente, com a magia negra, tá? Ter experiência do livro, para se fazer a reza, tá? E saber o nome dele todinho. Aí, falar para você. Mas vai ser difícil, hein? Vai encontrar só no meio desse mato interior, aí os antigos, sabe? Essas rezas aí. Ele anda com esse livro, ele tem a reza dele para desaparecer. Na hora que ele está em perigo, ninguém vai ver, ele vira sombra. E garanto para você que ele tem essa reza aí, para acontecer, né? Ninguém acha aí, ninguém pega, né? Mas pode ter certeza disso. É uma reza muito forte, tem que ser uma pessoa que tem conhecimento do livro que ele se encontra com ele, para desfazer a reza dele. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o caso de hoje é um caso muito pedido, é algo que está sendo muito comentado ultimamente, que é a possível ligação do Lázaro Barbosa com o São Cipriano. Aqui eu não vou focar muito nos crimes cometidos pelo Lázaro, porque é algo que está sendo muito noticiado. Eu vou falar mais sobre o possível lado sobrenatural envolvido nesse caso do Lázaro. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva caso você não seja inscrito e compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos, começou a chamar a atenção da mídia em junho de 2021, após, supostamente, numa tentativa de assalto, matar quatro pessoas da mesma família que residiam em uma chacra em Ceilândia, no Distrito Federal. A familiaridade do criminoso com as regiões de mata permitem que Lázaro permaneça foragido. Isso tem sido muito discutido porque mesmo após cães farejadores, drones com sensores de movimento, helicópteros sobrevoando a região, homens treinados à procura de Lázaro, ele parece estar invisível aos olhos de todos. E atualmente, há cerca de 270... E atualmente, há cerca de 270 agentes trabalhando para tentar capturá-lo. E para algumas vítimas, Lázaro diz que ele está possuído e por isso ele comete esses tipos de crimes. E com esses relatos, essa facilidade que o Lázaro tem em fugir da polícia, populares começaram a levantar a hipótese de que talvez o Lázaro estivesse carregando com ele o livro de São Cipriano. E o que reforçou também essa hipótese foi que durante algumas buscas foram localizados alguns artigos religiosos que poderiam estar ligados com o ocultismo e, sendo assim, Lázaro tem sido considerado satanista. Em 9 de junho de 2021, Lázaro invadiu um sítio na Ceilândia e assassinou Cláudio, de 48 anos, e seus dois filhos, Gustavo, de 21 anos, e Carlos, de 15 anos. E na fuga, ele capturou Cleonice Marques, a esposa de Cláudio. E Cleonice conseguiu ligar para o seu irmão e contar o que aconteceu. Esse irmão ligou para a polícia, mas ao chegar à residência do casal, eles já não estavam mais lá. E após três dias do sequestro, o corpo de Cleonice foi encontrado num córrego. E no mesmo dia que foi encontrado o corpo da Cleonice, o Lázaro fez um caseiro de refém, mas ele não feriu e nem roubou esse caseiro e apenas o obrigou que ingerisse bebida alcoólica juntamente com ele. Durante a noite do dia 12, Lázaro invadiu outra chácara e as pessoas que estavam no local reagiram e foram baleados. Ao total, foram três pessoas feridas e dois se encontram em estado grave. Lázaro fugiu, roubando duas armas do local. No dia 15 de junho de 2021, Lázaro foi encontrado por viaturas e ali aconteceu uma troca de tiro e um policial foi ferido de raspão e Lázaro mais uma vez conseguiu fugir. No dia seguinte, o Lázaro invadiu uma residência e fez três pessoas de refém. Uma das vítimas conseguiu enviar uma mensagem para a polícia dizendo que o Lázaro estava ali enquanto ela estava escondida dentro do quarto. Lázaro então encontra essa adolescente que estava com o celular e tinha ligado para a polícia e ele pega os três reféns e leva para o mato. E lá ele destrói os celulares das vítimas e antes mesmo de ele conseguir fazer algum mal às vítimas, ele percebe o cerco da polícia se armando em volta dele tinha até helicópteros sobrevoando então ele libera as vítimas e consegue mais uma vez fugir. Em 18 de junho de 2021 Lázaro foi visto em um chiqueiro mas no entanto novamente ele escapou do cerco que havia sido armado para tentar prendê-lo e mais uma vez ele saiu ileso. No dia seguinte Lázaro teria sido visto por um morador se escondendo na gruta na região de Águas Lindas em Goiás no entorno do Distrito Federal porém essa informação era falsa. Atualmente as buscas por Lázaro foram intensificadas e todas as evidências encontradas foram coletadas para a perícia e a recompensa por Lázaro gira em torno de 150 mil reais. E até mesmo o Pedrinho Matador concorda que o Lázaro esteja utilizando as magias que são ensinadas no livro de São Cipriano e uma dessas magias é a reza para você ficar invisível onde quem esteja te procurando algum tipo de inimigo ao passar por você ele não consegue te enxergar você pode estar na frente da pessoa que a pessoa não consegue te ver. E agora a gente vai entender melhor quem foi São Cipriano do que se trata esse livro e como esses feitiços ficaram tão famosos. São Cipriano nasceu em Antíquia em 250 depois de Cristo e desde muito pequeno Cipriano foi introduzido ao ocultismo. ele dedicou toda a sua vida a aprender cada vez mais sobre os feitiços e magias ele cresceu e se tornou um grande bruxo aos 30 anos ele conheceu a bruxa de Évora e quando a bruxa morreu ela deixou para ele toda a sua obra de se feitiçaria e durante anos Cipriano estudou intensamente o que lhe foi passado e assim ele se tornou temido e respeitado porém ao ser procurado para fazer um feitiço amoroso Cipriano teve sua fé abalada ao perceber que a moça que seria o alvo da sua magia não respondia aos encantamentos feitos e em meio a isso ele percebeu que havia um poder superior ao que ele conhecia e assim ele se converteu ao cristianismo ele queimou todas as suas anotações de ocultismo fez caridades e distribuiu seus bens aos pobres e no caso de Lázaro acredita-se que ele carrega o livro de São Cipriano até mesmo feito a tão famosa oração para ficar invisível e isso seria o motivo de ninguém conseguir capturá-lo porém também é notório que Lázaro conhece muito bem a região de mata e isso facilita a sua fuga eu já vi relatos de pessoas que tem esse livro ou que tem algum parente ou conhece alguém que fez algum tipo de feitiço contido no livro e eles dizem que realmente isso acontece porém fazer o bem ou fazer o mal depende da intenção da pessoa que é dona daquele livro e dizem também que é impossível se livrar desse livro que você ao tentar jogá-lo fora ele reaparece dentro da sua casa e quando você ateia fogo o livro não queima eu vi a entrevista do Pedrinho Matador e ele diz que ele teve esse livro porém ele perdeu o incêndio que aconteceu durante uma rebelião então isso meio que conflita com o fato de o livro não pegar fogo mas o Pedrinho Matador ele diz sim que essas rezas são poderosas e que esse livro tem muita coisa pesada e muita coisa negativa e que o Lázaro está sendo usado por forças malignas para cometer tantas atrocidades em resumo há quem acredite que o Lázaro está sendo ajudado por forças ocultas também tem quem acredite que o Lázaro tem alguns distúrbios psicológicos ou talvez ele só seja um homem muito ruim então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje eu gostaria muito de saber a opinião de vocês se vocês realmente acreditam que o Lázaro tem alguma ligação com forças ocultas deixem nos comentários o que vocês acham sobre o caso do Lázaro vamos conversar melhor sobre isso deixe seu like deixe seu comentário compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa atingir mais pessoas e crescer esse canal eu agradeço demais se você assistiu até aqui até mais pessoal se você estiver ouvindo companheiro breca aí companheiro aconteceu você pode ser do diabo mas você vai voltar lá para o Cadeirão você vai para o Cadeirão meu filho ele está teus anos ele está teus anos bonito você está matando crianças mulheres está fazendo coisa terrível para quando é tempo companheiro se você estiver me ouvindo ainda é tempo para você para entendeu e bem tempo ainda melhor você ficar em uma prisão trancada mas pelo menos a sua alma está salva companheiro você vai para o inferno eternamente morrendo queimado você vai rengir você vai rengir estou falando sério se você estiver me ouvindo aí breca 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 porque tudo tem fim tudo tem fim entendeu e vamos que vamos uma covardia não faz isso aí não companheiro isso aí você vai pagar praticamente você já está pagando já 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 está pagando porque o diabo dá com a mão e tira com a outra ele está teus anos ele está teus anos feio também estou falando disso aí é cada criminoso no seu lugar esse tipo de creme aí é para lá para você você assusta pessoas inocentes a mim muitos que estão aí que estão revoltados você não assusta nunca tem pena de você pode ter certeza mas tem pena de você se cuida maluco